Biometro no Terminal. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do senhor Jorge Júnior, secretário de Agricultura e Pesca do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, prestando informações relativas ao requerimento 1407 barra 2019. Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.006 barra 2018 em turno único de autoria do deputado Ivair Nogueira que declara de utilidade pública a associação das famílias dos pequenos produtores rurais de Grota dos Pintos Maracujá com sede no município de Capelinha. O relator da matéria deputado Betinho Pinto Coelho opina pela aprovação do projeto com a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal. Como vota empresário vice-presidente deputado Inácio Franco. Voto sim. Como vota deputado Betinho. Voto sim. Deputado Gustavo Santana. Voto sim. Em votação a emenda nº 1 da CCJ pelo processo nominal. Como vota deputado Inácio Franco. Voto sim. Deputado Betinho. Voto sim. Deputado Gustavo Santana. Voto sim. Eu voto sim. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Sob a mesa o requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia para debater e avaliar as ações do governo estadual frente ao Programa Nacional de Alimentação Escolar e de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado. Requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes requer seja formulado voto de congratulações com a empresa de assistência técnica e extensão rural do Estado de Minas Gerais por estar entre as 400 maiores empresas do agronegócio brasileiro de acordo com os melhores e maiores de 2019 da revista Exame. Em votação o requerimento os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Dá água aos deputados desejo fazê-los da palavra. Coronel, presidente, Betinho, Bahia, TV Assembleia, gostaria de pedir, presidente, como vossa excelência também um grande defensor da nossa área, um requerimento de minha autoria aprovado aqui por essa comissão, 3.654 barra 2019, que seria para um debate para podermos debater os mecanismos de fortalecimento da nossa querida empresa de pesquisa, Epamig, quando fui procurado pela presidente, mostrando a preocupação da situação real que está a Epamig, e para juntos debatermos, que é muito importante essa empresa de pesquisa que já demonstrou ao Estado de Minas Gerais a sua importância no modelo de como produzir, de como levar o homem do campo a um melhor resultado, e eu tenho certeza que vossa excelência estará junto nessa bandeira para que fortaleça mais a Epamig e que não deixe acabar como está acontecendo hoje no nosso Estado. Muito obrigado, deputado Gustavo Santana, inclusive, informo a vossa excelência que eu fiz um requerimento semelhante e vamos fazer essa audiência junto também, atendendo a um pedido da professora Nilda, em que nós tivemos a oportunidade de conviver com a professora quando era reitora da Universidade Federal de Viçosa, também nos procurou, será uma responsabilidade nossa expormos as dificuldades da Epamig, especialmente as reivindicações da Epamig com relação a recursos de custeio relacionados ao orçamento do Estado. Então, vamos marcar sim, acho que as nossas assessorias já estão conversando sobre esse tema, na primeira oportunidade nós iremos trazer essa audiência pública. Deputado Betinho, alguma consideração? Não. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. город. Amém.